Olá, olá, meus amigos e minhas amigas, tudo beleza? Professor Pietro aqui para mais uma aulinha do nosso curso de programação Smart Contracts em Solidity. Hoje a gente vai brincar um pouquinho, estou feliz, porque a gente vai brincar um pouquinho com o Smart Contracts que talvez faça mais sentido. A gente vai aprender a fazer uma vaquinha com Ether em Solidity. Bora lá! Muito bem, muito bem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, caso você seja novo ou nova no canal. Eu sou o professor Pietro e, por gentileza, considere se inscrever no canal clicando no sininho e ativando o sininho branquinho ali para você receber as notificações de novas aulas que eu sempre publico por aqui. E também, por gentileza, já rola um pouco para baixo o vídeo aqui e clica no botão de joinha, dá o like, por gentileza, não custa nada, é só baixar aqui e clicar no joinha, tá bom? E eu vejo você, então, agora nos slides. Bora para a aula, então, bora para o que interessa, recapitulando o que vimos na aula anterior. Então, vimos lá conceitualmente o que eram as built-in variables, ou também chamadas de variáveis globais, o objeto MSG, o block, o TX, enfim, também vimos alguns recursos que a linguagem Solidity e a Ethereum Virtual Machine, ela nos entrega para a gente conseguir controlar erro e tudo mais aí com as funções Assert, Require e Revert, beleza? Hoje, na prática, a gente vai colocar isso tudo em código-fonte, fazendo um contrato de doações, um contrato de crowdfunding. E a gente vai fazer isso, claro, num bom e velho exercício. Então, o exercício é o seguinte, olha só. Desenvolva um smart contract que seja capaz de receber doações em Ether de qualquer endereço que seja. Para cada nova doação, deve-se emitir um evento. Além disso, deve-se manter uma lista de doadores, bem como a quantidade doada desde o último saque, beleza? Apenas o dono do contrato deve ser capaz de realizar saques, ok? Ao realizar um saque, deve-se zerar os registros do smart contract. Então, vamos lá para o remix. Bastante requisitos aí no nosso exercício. Belezinha. Vou criar aqui um contrato, então. Eu vou chamar esse contrato aqui de crowdfunding. Crowdfunding, que é o nome gringo aí para vaquinha, né? Boa e velha vaquinha. Aqui a gente vai fazer o que a gente precisa fazer de lei, né? SPDX, License Identifier. E aí, ops, Identifier. E aí, a gente vai botar o bom em VLMIT aqui. A gente está trabalhando com o Solidity. Versões 0.8.0 para cima. E o contrato vai ser, então, o Contract. Contract Crowdfunding. Beleza? Esse vai ser o cara. Bom, a gente viu ali que a gente precisa ter função para doação e função para saque, né? Vamos fazer logo uma função para doação. Como é que eu posso fazer uma função para doação? Eu vou fazer assim, ó. Function, Fund, Public, Payable, Payable. E pronto. Tá? Vou fazer isso aqui. Para doar Ether, bastaria isso aqui. Ok? Bastaria isso aqui. E para sacar Ether, posso fazer uma função aqui que vai ser a função de saque. Withdrawal. Ou withdraw só. Withdrawal. Vai ser Public, Payable. E daqui a pouco a gente muda ela. Aqui, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Para sacar, eu preciso que eu tenha o MSG Sender publicando uma transação de Transfer, ou de Send, ou de Call. Existem aqueles métodos de envio de Ether. Eu vou usar o Transfer aqui. Depois, vocês investigam aí se dá para mudar, se é melhor usar outra função ou não. Se eu tentar fazer isso aqui, ponto Transfer, ele vai deixar, será? Aí, eu vou colocar aqui o seguinte, vou colocar o seguinte. Eu preciso colocar que o MSG Sender vai estar fazendo um transfer para quem? A partir de quem, na verdade? A partir do contrato, do contrato. E esse contrato, ele tem um endereço. E a partir desse endereço, eu sei quanto de saldo esse contrato tem. Então, eu vou fazer o seguinte. Address this.balance. Isso aqui vai me permitir descobrir quanto que tem de saldo no contrato de crowdfunding. E aí, o que vai acontecer? O MSG Sender vai estar recebendo isso aqui. Quem é o MSG Sender? É quem estiver, de fato, invocando a função withdraw. Ele está reclamando aqui o seguinte. Ele vai falar que precisa ser objeto payable. Então, eu vou colocar aqui. Payable MSG Sender. Aí, ele para de reclamar, talvez? Parou de reclamar. Então, vamos dar um auto-compile aqui para ver se não tem nenhum bug. Ops. Aqui, beleza. Compilou sem bugs por enquanto. Vamos testar isso aqui. Começando devagar. Não vou fazer o deploy disso aqui em uma rede pública. Por quê? Porque, além da transação demorar para minerar e depois eu tenho que ficar editando o vídeo, quem já fez o exercício da aula prática anterior lá com o Oracle, os da Chainlink e tal, eles perceberam que para você resgatar um pouco de Ether fake, existe toda uma burocracia, uma limitação, e a quantidade de Ether da rede de testnet que a gente consegue receber não é muito. Então, para fins de velocidade e também para fins de economia do meu trabalho e do seu também, a gente vai fazer isso tudo na rede local aqui. A gente vai fazer aqui na máquina virtual do navegador do Remix. Então, eu vou fazer a partir desse primeiro contrato aqui o deploy desse cara. Vamos testar. Vamos testar. Se não estiver funcionando, a gente corrige. A partir de agora, os contratos começam a ficar mais complexos e não tem mais aquele contratinho que você faz, tudo linearzinho, bonitinho, não dá erro nenhum. Os erros começam a acontecer agora. Outra coisa que eu vou fazer aqui é acessar o With Converter. Cadê ele aqui? Está aqui. E eu quero, por exemplo, eu quero pegar o número de Vs equivalentes a 10 Ether. Então, está aqui. 10 Ether equivale a isso aqui de V, que é 10 vezes 10 a 18, se não me engano. Então, o que eu vou fazer? Na hora de pagar para o meu contrato, eu vou colocar aqui nesse campo Value, da minha transação, o valor em V, ó. Selecionei o V. Ah, poderia colocar Ether? Poderia, mas acostume-se a trabalhar com o V, tá? Porque, na prática, quando você for programar, você vai estar mexendo com o V. Então, vai dar o equivalente a 10 Ether, sendo depositados a partir dessa conta aqui, vai, da segunda conta. Vamos depositar a partir da segunda conta. E aí, eu vou clicar em Fund. Quando eu clico em Fund, olha só, a segunda conta perde 10 Ether e mais uma querelinha ali, que é, na verdade, o GES que eu paguei para publicar a transação. E o balanço do contrato passa a ser 10, beleza? E aí, a gente pode brincar aqui, a gente pode doar com várias pessoas aqui, ó. Vou fazer esse cara doar 20 Ether, por exemplo, ó. Peguei aqui, copiei. Beleza? Ó, tá lá, beleza? Esse terceiro, a terceira conta, ele vai doar 20 Ether. Então, clico em Fund, tá lá, 30 Ether no contrato. Agora, eu posso sacar esse Ether. Eu poderia sacar, aparentemente, aqui com qualquer conta. Por quê? Porque, olha só, é uma função pública, não tem restrição nenhuma, não tem require, não tem nada demais aqui, né? Então, qualquer um poderia sacar em tese. Eu vou sacar com a conta que publicou o contrato, tá? Para fins aqui de coerência. Então, vou clicar em Withdraw aqui, ó. Puf! Sumiu os 10 Ether do contrato. Beleza? E aí, você tem aqui, ó, a conta que sacou. Bonitinha lá. Maravilha, maravilha. Outra coisa que a gente quer fazer aqui, de acordo com o enunciado. A gente quer que só o dono do contrato seja capaz de sacar, né? Então, eu preciso criar aqui, meus amigos e minhas amigas, uma variável de estado, que vai ser o seguinte, ó. Ela vai ser um address, public. Ups! Public. Esse address vai ser public owner. Eu vou chamar de owner, que é o dono do contrato, tá? Aqui no constructor, agora, eu vou fazer esse owner receber o MSG sender. Ou seja, quem estiver publicando o contrato, vai ser dono do contrato, tá? E eu vou fazer uma coisa aqui, que é o seguinte, ó. Eu vou criar um require aqui, ó. Que é o seguinte, ó. Require. Require. E aqui, a condição vai ser que o MSG sender seja igual ao owner. Tá? Uma dica que eu vou dar pra você, isso acontecia antes, eu não sei se ainda acontece no Remix, mas tenta testar primeiro o MSG sender. Coloca o MSG sender antes do sinal de comparação aqui, tá? MSG sender igual a owner. Não faz owner igual a MSG sender. Olha, até teste aí, vê se vai dar certo. Mas antes isso aqui dava um erro no Remix. Não sei se corrigiram já, mas para fins aqui de evitar a fadiga sua. Beleza? Você pode fazer isso. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou deixar uma mensagem. withdraw only by contract owner. Beleza? Vamos agora testar isso aqui, ó. Então, o que acontece aqui, ó. A gente vai ter o dono do contrato, a gente seta o dono do contrato como sendo quem publicou o contrato. E na hora de sacar, eu só permito que o saque seja feito pelo MSG sender igual a owner. Se qualquer outra conta que não é o owner tentar invocar essa função, o require vai reverter a transação. É isso que eu quero testar aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vou fazer o deploy a partir da conta, da última conta lá agora, vai. A última conta vai ser a dona do nosso contrato. Fiz o deploy. Beleza. Ó, quem que é o owner? O owner é o cara que acaba com 2, 1. Olha lá, esse que começa com DD8 e acaba com 148. Ó, DD8, 148. É esse cara que é o dono do contrato. Ótimo. Vamos fazer outras pessoas doarem aqui. Vou fazer esse cara, o dono da primeira conta, fazer uma doação. Aqui vou fazer ele doar 29 ETH. Beleza. Vamos doar em VEI para manter aqui alguma consistência. Dou. Beleza. Vou fazer aqui, ó. Outro cara aqui doar. Sei lá, vamos fazer o cara da conta 2 doar aqui os mesmos 29 ETH. Vamos lá. Aí. Show de bola. 29 ETH aqui. Em VEI. Dou. Puf. Beleza. Agora, para testar, o que eu vou fazer? Vou pegar uma conta aleatória do meio ali. Ó, uma conta que não é owner. Começa com 03C. E o owner, a gente está vendo, começa com DD8. Vou tentar sacar. Ó. Reclamou. Não minerou a transação, né? O que ele fala aqui, ó. Transação foi falhada. Deixa eu botar minha câmera lá em cima. Transação falhou. Ok? E ele, e ele não deixa a gente prosseguir. Ok? Dá uma analisada na transação aqui, ó. Tá? Muito bem. Muito bem. Então, o que ele fala aqui, ó. Só o dono do contrato pode fazer isso aqui. Enfim, tá? Analise aí com carinho o que aconteceu. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o saque com a conta que é, de fato, dona do contrato. Que, nesse caso aqui, é o cara que começa com o DD8 aqui da minha lista de contas. Se eu tentar sacar agora, ó. Sacou, belezinha. O balance do contrato agora diminuiu, de fato. E a conta desse rapaz aqui, ó. Ela aumentou de Ether. Beleza? Ótimo. Estamos prosseguindo no nosso smart contract de vaquinha, crowdfunding. Outra coisa que o enunciado pede, ó. O enunciado fala, ó. Doações de qualquer endereço, a gente já está conseguindo fazer. O que mais? Apenas o dono pode ser capaz de realizar saques. A gente já está fazendo isso. Agora, olha só. A gente precisa emitir evento. Vou deixar o evento para último. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Manter uma lista de doadores, bem como a quantidade doada desde o último saque. E depois de fazer o saque, a gente tem que zerar os registros. Então, agora a gente vai para um momento um pouco mais elaborado aqui do smart contract. Bora lá, então, alterar ele, ó. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar aqui, ó. Uma lista de doadores. Que eu vou chamar aqui de... Vou criar um array aqui. Esse cara vai ser public. E eu vou chamar isso aqui de donators. Vou chamar de funders. Crowdfunding. Vou chamar de funders. Beleza. Muito bem. Então, o que vai acontecer aqui? Quando o cara doar... Quando o cara doar, a gente vai adicionar ele na lista de doadores. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Funders.push. E aí, quem que doou aqui? Quem que invocou? MSG Sender, né? MSG Sender é o cara que invocou a função de fund. Se ele doou alguma coisa, a gente coloca ele na lista de doadores, tá? Outra coisa é, quando o saque for feito... Quando o saque for feito, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que... Vou fazer aqui uma coisa de propósito aqui. Depois eu vou fazer uma pergunta para vocês no final da aula, hein? Mas vou fazer uma coisa de propósito aqui. Vou fazer uma coisa que é o seguinte. Que ele pede para zerar, né? Zerar as informações aqui. Então, eu vou fazer o meu funders. O meu funders ser zerado. De que forma? Eu posso fazer ele receber um novo array. Um novo array de address zerado. Isso aqui vai apagar, basicamente, o meu array de funders. Ok? Muito bem. Muito bem. Então, isso aqui deve ou deveria resolver para a gente ter uma lista de doadores. Mas não basta ter uma lista de doadores. A gente quer também... A gente quer também o quê aqui? Vamos voltar no enunciado. A gente quer a quantidade doada. A quantidade doada. Então, a quantidade doada... Como é que vai ficar isso aqui? A gente vai criar aqui, então, um mapping. Esse mapping, ele vai ser do endereço que doou para o valor que ele doou, tá? Então, eu vou mapear endereço para saldo, o int 256. Números inteiros em VEI, ok? Esse cara vai ser public também. E eu vou chamar esse cara aqui de... Bom, vamos lá. Funders. Vamos colocar a partir do endereço. Address. O nome das coisas, às vezes, é difícil de dar nome para as coisas. Então, vai se acostumando a pensar em nomes significativos. Eu vou pensar aqui no seguinte. Funders. Funders to amount funded. Ficou cacofônico, hein? Funders to amount funded. Vamos colocar address aqui. Address to amount funded. Beleza? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, quando o cara fizer uma doação, a gente vai acumular o valor doado por esse cara. Então, o cara que doou, MSG Sender, tá? Sender, aí. Ele vai estar acumulando na posição do mapping dele, quanto ele doou. MSG Value, tá? Então, essa instrução da linha 20 faz o quê? Ela pega quanto já tinha antes na posição do cara. Se não tinha nada antes, vai estar zerado. e ela acumula com o novo valor somado. E ela acumula com o novo valor somado. Então, se ele tinha doado zero, quando ele doar 10, eu vou colocar 10 na posição que guarda o endereço dele. Se ele vier depois doar mais 20, eu vou colocar aqui que ele doou mais 20, ou seja, 10 mais 20, ele vai passar a valer 30, essa posição aqui. Ou seja, para cada novo endereço, eu guardo a quantia que ele doou. E se ele doar mais de uma vez, eu vou acumulando o valor doado. E aí, eu tenho que fazer uma coisa agora, agora que vem uma coisa complicada aqui, que é o seguinte. Para eu apagar a lista de doadores, é fácil. Agora, para eu apagar a quantia doada por doador, antes de eu apagar a lista de doadores, o que acontece? O mapping, meus amigos e minhas amigas, ele não é uma estrutura de dados que ela é iterável automaticamente. Você precisa iterá-la no braço. Então, a gente vai ter que criar aqui uma... Não é uma gambiarra, vai, mas é como se fosse. Eu vou criar um for, tá? Esse for, ele vai começar... Eu vou colocar aqui o seguinte, ó. O int... O int256, que eu vou chamar esse cara de i, começando em zero, ou seja, da posição zero da lista de quem? Lista de doadores. Então, aqui eu vou ter, enquanto o i for menor do que o funders, que é a minha lista de doadores, ponto length, tem aqui o length. Não tem o length. Eu acho que é assim que escreve. Length, tá? Tá reclamando aqui? Não tá reclamando? Beleza. Enquanto isso aqui for menor, eu vou fazer i++, tá bom? Então, basicamente, o nosso for está desse jeitão aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Deixar ele em uma linha só. Beleza? Tudo bem, ó. É assim que a gente está nesse momento, ó. O i começa em zero. Enquanto o i for menor do que o tamanho máximo do nosso array de doadores, eu vou passar de posição em posição, posição em posição no nosso array de doadores. É aí que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou recuperar o endereço do cara da posição zero da minha lista de funders. Depois o endereço do cara da posição 1 da minha lista de funders. E assim por diante. Vou fazer um teste de mesa aqui já já para você entender o que vai estar acontecendo, tá? Mas olha só. A gente vai fazer aqui uma variável auxiliar que eu vou chamar de ADDR. E esse cara aqui vai receber funders, índice i, tá? E aí o que eu vou fazer? Sabendo do cara que está na posição i, o que ele está reclamando aqui? Unused. Ok, a gente já vai usar ela. A gente vai lá no nosso mapping, que é o address to amount funded, na posição do ADDR. E a gente vem aqui e zera esse cara. Beleza, parou de reclamar. Por que eu estou fazendo isso antes de apagar o funders? Porque, claro, eu estou usando o funders aqui antes para zerar o mapping. Porque o mapping eu tenho que passar a posição, a posição dele no braço. E aí por fim eu posso usar essa expressão aqui da AN34 para zerar a minha lista de funders. Ou seja, eu zero o mapping e zero a lista de funders. É basicamente isso que eu estou fazendo quando eu faço um saque. Antes de fazer isso, eu estou fazendo a minha transferência. Se você já sabe por que eu estou dando uma risadinha de canto de boca aqui nessa posição no qual eu estou fazendo essa transferência aqui, por que dessa posição aqui, você fale nos comentários. Por que você acha que isso aqui pode ser motivo de risadinha? Se você já sabe. Se você não sabe, pesquise depois. Fica aí a sugestão. E mais, vamos lá. Nosso enunciado pede, olha só. Um evento. Então vamos para o evento aqui. O evento, eu vou declarar ele aqui. Eu vou fazer esse cara ser um event. Eu vou chamar esse cara de new funding. New funding. Ou new funding. New funding, está bom. E aí eu vou publicar quem é que doou e quanto doou. Então, address from e também o int 256, velho. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou emitir esse new funding aqui. Vou emitir esse new funding depois de fazer uma nova doação. E aí aqui no lugar do from, eu coloco quem é que está doando. Tiro esse address daqui, né? E eu também coloco o valor aqui no lugar do value. Beleza? Aqui eu tenho que dar um emit, né? Emit. Beleza. Beleza. Muito bem. Eu acho que isso aqui já deve estar bom o suficiente. Vamos testar. Deixa eu apagar aqui o outro deploy que a gente tinha feito. Eu vou zerar a minha máquina virtual aqui. Zerei ela. Beleza. Vamos lá. Deploy. Puf, fiz o deploy da primeira conta. Ok. Então, quem que é o owner aqui? Vamos ver. O owner é o cara que começa com 5B3. Beleza. Aqui, 5B3. Ótimo. Vamos fazer doações então agora. Vou fazer uma doação. Vamos lá. Espera aí. Tem mais coisa aqui para ver. Address to amount founded, que é o meu mapping. E também os founders. Alguém doou alguma coisa já? Vamos tentar ver se tem alguém na posição zero. Não tem ninguém. Então, beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vou doar aqui. Vou doar 10. Vamos doar 10. A partir da segunda conta. Doar 10 ali. Vou clicar aqui em fund. Minerou. Beleza. Olha lá. Transação. Minerou. Show de bola. Aí, eu vou ver aqui. Quem é o doador da posição zero. O primeiro doador é esse cara aqui. Vamos ver quanto ele doou. Copiei o endereço dele aqui. Vou vir aqui. E vou ver quanto ele doou. Ele doou isso aqui. Em V. Está 10 ETH. Vamos fazer ele doar mais 20. Olha lá. 15 aqui. 15 ETH. Vamos ver se está acumulando corretamente o nosso mapping. Se o nosso mapping está acumulando corretamente. Então, o mapping aqui. Ele deveria mostrar para nós aqui. Depois da doação. 25 ETH. Está mostrando 10 ETH só. Vamos lá. Vou doar aqui. Já está com o valor de 25. Não está. 15, perdão. 15 ETH. Vou doar mais 15 ETH. A partir da conta 2. Que a gente já doou 10 ETH com ela. E aí, eu vou fazer o teste. Meu contrato está tendo ETH recebendo aqui. Belezinha. Os funders. Vamos ver aqui o cara da posição 0. Ainda é ele. Se eu colocar o 1 aqui. Ah. O que acontece, né? O nosso... A nossa função de push aqui. Ela vai empilhar dois endereços iguais. Então, como é que eu poderia... Será que teria alguma forma de otimizar o nosso contrato se a gente fosse fazer algo diferente aqui para que ele não empilhasse dois elementos ao mesmo tempo? Porque o cara que está na posição 0 é o... Opa. Da posição 0 aqui. Tuf. É o mesmo cara que está na posição 1. Beleza? Bom. De qualquer forma, não tem problema. Vamos lá. Agora, eu quero saber se esse cara que doou 10 mais 15 está com um valor de 25 lá. Está certo? 25 foi doado aqui bonitinho. 25 certinho. Está funcionando. Beleza? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou doar mais com outro elemento aqui. Vou fazer esse cara aqui doar 20, por exemplo. Vou fazer o terceiro cara aqui da minha lista doar 20. Como que eu faço isso? Eu venho aqui no velho. Faço ele doar 20. Clico em Fund. Beleza. Vamos ver aqui se ele aparece lá. Apareceu o cara aqui. Vamos ver quanto que ele está doando. Está doando 20. Ótimo. Então, meu contrato já tem 45 ETH. Vou tentar sacar a outra coisa. Outra coisa. Toda vez que a gente faz uma doação, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai emitir um evento. Vai emitir um evento. Beleza? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Então, deixa eu ver aqui. Na verdade, essa aqui é a função de Fund. De evento. De doação. Então, ela vai emitir um evento. Tá? Emitir o evento. Diz quem é que doou. Quanto doou. Tem aqui o evento cru. Tem aqui o evento cru. Muito bem. Maravilha. Show de bola. Então, está funcionando. O evento está emitindo. Beleza. Agora, eu vou tentar fazer um saque com uma conta que não é permitida. Vamos lá. Withdraw. Falhou. Falhou. Quem é o owner? O owner é esse cara aqui. Que começa com 5B3. Então, o cara do 5B3 é quem pode sacar. Se eu vier aqui e sacar. Puf. Sacou. Sumiu o Ether do contrato. Foi para a conta de quem sacou. Ótimo. O que a gente precisa ver mais aqui? Eu preciso ver se no funders ele zerou. Ele diz que... Olha. Eu tentei chamar aqui. Mas o que ele faz? Ele reverte a transação. Por quê? Porque dá erro. Porque o meu funders está vazio. O meu funders está vazio. Então, ele está... Por isso que ele está reclamando ali. E esse cara aqui. Se eu for verificar qualquer endereço que eu colocar aqui. Endereços usados anteriormente. Por exemplo, esse aqui. Copiei. Colei aqui. Está tudo zerado. Beleza? Funcionou a nossa lógica. Funcionou a nossa lógica. Vou copiar isso aqui também. Ele também tinha doado. Vamos lá. Está zerado também. Muito bem. Vamos fazer um teste de mesa. Do que aconteceu aqui. Vamos fazer um teste de mesa aqui. Deixa eu... Eu vou fechar esse cara aqui. Eu vou diminuir ele aqui. Ótimo. Então, vamos rascunhar um pouco. O que eu quero mostrar para ti nesse momento? Eu quero fazer um rascunho da memória. Então, vamos lá. Vamos desenhar uma memória aqui para vocês. Eu tenho aqui a minha memória. Eu vou fazer um exemplo bem curto aqui. Vou fazer um exemplo com dois doadores apenas. Beleza? Vai ficar assim, ó. O que acontece? Na minha memória, eu tenho algumas variáveis de estado. Eu tenho o owner. Não gostei de como eu escrevi isso aqui. Vamos lá. Owner. Aí, beleza. Eu vou ter aqui, ó. Dois doadores. Eu vou colocar aqui que vai ser o funders. E aqui vai ser o nosso mapping, tá? O nome do mapping está muito grande. Então, eu vou escrever mapping aqui mesmo. O nosso funders é a lista de doadores. E o nosso mapping é quanto cada doador doou, tá? Então, beleza. O owner. Digamos que quem fez o deploy é o contrato A. Aí, digamos que na lista de funders vem aqui o endereço B e faz uma doação de 5 ETH. Então, mais ou menos, vai estar acontecendo o seguinte. No mapping, vai aparecer assim. B doou 5 ETH. Ok? Se o B vier aqui de novo e doar mais 10 ETH, o que vai acontecer? O funders, ele vai empilhar mais um... Vai ter dois Bs ali. Vai empilhar mais um B no funders. E aí, isso é uma posição de memória diferente, no caso, né? Mas não tem problema. E aí, aqui no mapping, ele vai ficar valendo 15, tá? 15. Se vier um cara aqui, ó, e doar, por exemplo, sei lá, vamos pegar um outro indivíduo aqui, o indivíduo C, por exemplo, vier aqui e doar 40, lá no mapping, aparece que o C doou 40. E assim sucessivamente, né? Se o C doar de novo, eu empilho o C de novo no funders, o funders vai aumentando de tamanho, infelizmente, ou seja, vou ter dados redundantes, né? Eu estaria armazenando o C de novo dentro do funders, né? O funders estaria aumentando de tamanho e memória. Mas o que importa é, eu tenho a lista de doadores, mesmo que a lista seja redundante, e eu tenho também quanto cada doador doou, né? Então, esse contrato, ele pode ser melhorado, tá? Então, aqui você tem oportunidades de otimização de gas, e esse contrato tem um problema também aqui, ó, que é o seguinte, ó, essa função de transfer não deveria estar sendo feita aqui, ó, nessa posição. O transfer tem que ser feito por último, tá? Pesquisem o porquê disso. Existe um ataque muito famoso que é possível fazer, dependendo da ordem das transações, tá? Beleza? Então, esse é o teste de mesa, né? Se eventualmente aqui, ó, se eventualmente o nosso A fizer o saque, na memória vai ser apagado tudo lá, ó. Na memória se apaga tudo, tá? E o A continua sendo o owner do contrato, as pessoas podem vir, sacar, depositar de novo, e aí o contrato continua funcionando. Faça seus testes aí, garanto que você vai descobrir coisa nova, e quem sabe você queira até, inclusive, melhorar o contrato, tá? Mas esse é o nosso primeiro contrato. A última coisa que eu gostaria de fazer aqui, que a gente não fez em contratos anteriores, é criar aqui, ó, um modifier, um function modifier. O modifier, a gente vai fazer assim, ó, function modifier, vou chamar esse cara aqui de only owner, e ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai pegar esse require, e eu vou transferir esse require pro modifier, e aí ele tem que ter o bendito do underline ponto e vírgula. Por que esse underline ponto e vírgula? Significa que esse underline ponto e vírgula vai ser o momento em que eu vou invocar a função que eu estou modificando. Então, como é que funciona isso, ó? Se eu quero que o withdraw, que o saque, seja feito só pelo owner, eu posso modificar essa função aqui, fazendo ela ser, ó, além de public payable, ela tem que ser only owner, tá? O que vai acontecer nesse momento, ó? É como se o only owner, ele englobasse a função withdraw. Então, esse underline ponto e vírgula, ele é o seguinte, ele funciona como se fosse o only owner invocando a função withdraw. Então, veja, antes de invocar a função withdraw, a máquina vai invocar o modifier. Invocou o modifier, vai executar todo o código que precisa, vai executar o código da função aonde tiver o underline ponto e vírgula, e depois aqui, ó, eu poderia fazer mais coisa aqui no meu modifier. Eu poderia colocar um assert aqui, eu poderia colocar, por exemplo, sei lá, assert address this balance igual a zero, por exemplo, para que o saque seja igual a zero, para que o saldo seja igual a zero, mas não faria muito sentido porque eu estou usando o modificador para que ele seja only owner, ou seja, para que o nome do modificador faça sentido, eu vou controlar só aqui se realmente o dono do contrato é o dono do contrato. Não vou colocar mais código aqui como esse assert que eu acabei de sugerir, por quê? Porque esse assert tem muito mais a ver com a contabilidade do contrato, então valeria a pena talvez eu criar um outro modifier para esse assert, tá? Muito bem, bora testar isso aqui agora? Mais uma última vez? Bora lá, então. Vou fazer aqui, vou fazer o seguinte aqui, ó, vou zerar de novo a minha, a minha máquina virtual, vou fazer o deploy, e vou sair fazendo doação aqui já. Vou fazer doação aqui de 20 em 20, vou fazer, por exemplo, esse segundo endereço do A20, vamos lá, tá aqui em V, tá aqui em V, e aí eu vou clicar, puff, do, tá lá 20. Vou fazer, por exemplo, esse outro bicho aqui, do A20 também. Vamos lá, doou 40. Vou fazer o terceiro, terceiro, terceira conta aqui do A20 também. Tá aqui, 20, foi para 60. Beleza, ó, na lista de funders, eu vou ter aqui, ó, na posição zero, esse cara, quanto que ele doou? Doou 20. Digamos que eu queira fazer esse cara doar mais 20. Eu vou pegar aqui, CTRL C, e vou fazer ele doar 20. Clicou aqui, puff, foi para o Tento. 20 mais 20, 40 éter, né? Beleza, maravilha. Vou tentar fazer alguém que não é o dono sacar. O dono é esse cara, primeira conta. Vamos fazer um cara lá do meio tentar sacar. Tentou sacar, o saldo continua igual, a transação não foi minerada, ou seja, o nosso modifier funcionou, tá? Nosso modifier funcionou. Então, para eu sacar aqui, vamos testar, vou sacar com a primeira conta, saquei, fechou a primeira conta, engordou lá, show de bola. Eu poderia, poderia fazer o que agora aqui? Sair verificando, ó, quanto que a galera doou. Vou fazer o seguinte aqui, ó, vou copiar esse endereço, vou ver se ele teve a sua doação zerada, tá zerado. Vou pegar o segundo endereço, vou ver se as doações dele estão zeradas também, tá zerado também. Vou pegar o terceiro endereço, vou ver se as doações dele também foram zeradas, também foi zerado. Beleza. O nosso funders aqui, ó, se eu tentar acessar posições de memória que não existem mais, ele vai reclamar, né, ó, as transações estão todas sendo revertidas aqui. Então, aparentemente, o owner continua sendo o cara ali, vou reutilizar o contrato, saquei uma vez, vou reutilizar o contrato. Vou reutilizar, vou fazer esse cara aqui do A10, por exemplo. Vamos lá, vamos reutilizar o contrato, para ver se eu consigo, né, reutilizar esse contrato. Dei um funder aqui, puf, tá lá, consegui. Vamos ver aqui na posição zero do funders, se ele muda. Opa, agora minerou, agora minerou. Agora minerou, e esse cara aqui, ele doou 10, né, beleza? Se eu for aqui, então, com o meu dono do contrato e sacar, olha, sacou mesmo, aumentou em 10 ETH. Enfim, testamos, está aprovado, show de bola, esse é o nosso contrato de funding. dá para você levar como exercício aí para a sua casa o seguinte, tenta criar um evento aqui para quando o saque for feito, ok? Tenta criar também aqui, na verdade é o seguinte, tenta investigar quais são os possíveis bugs, os possíveis ataques que a gente poderia fazer em funções de saque, e tenta, se você vê que tem algum erro aqui, corrija isso aqui, de acordo com os possíveis ataques. Veja se é possível mudar a lógica do nosso contrato, para eliminar, por exemplo, a necessidade desse array de funders aqui. Será que só o mapping não ajudaria? Será que só o mapping já não faria sentido? Será que o mapping e mais uma variável contadora já não ajudaria a gente? Não sei. Fica como sugestão aí para você brincar com esse contrato. Belezinha? Maravilha. Então a gente viu o nosso primeiro contrato útil, digamos assim. Brincamos aqui então com doações. Na próxima aula, a gente vai para mais um contrato que é mais útil do que os anteriores, que é um possível marketplace descentralizado em Ethereum. Maravilha? Fico por aqui então. Deixe suas perguntas, seus comentários, suas críticas, suas dúvidas, suas sugestões, seus elogios. E também não esqueça de ler a descrição do vídeo para maiores informações. Por exemplo, sobre os exercícios, sobre os slides, sobre possíveis erratas, sobre o possível certificado. E eventualmente, se eu tiver algum conteúdo mais avançado, que eu queira que você dê uma olhadinha, vai estar também na descrição do vídeo. Show de bola! Muito bem, então se você chegou até aqui, aquele bom e velho pedido vem à tona. Por gentileza, deixe o seu like no vídeo, é só rolar para baixo e clicar no botão de joinha. E também, considere se inscrever ativando o sininho para receber as notificações de novos vídeos. A gente se vê na sequência. Um grande abraço. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho